E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um capítulo galera da nossa interessante e instigante saga aqui em Soul Gambler galera. Onde depois de recusar várias ofertas aqui do demônio em forma de mulher ruiva, nós estamos continuando aqui a nossa jornada, teoricamente né galera, honesta, mas o dia de tortura no serviço tinha acabado. O dia seguinte era feriado, então poderia descansar um pouco, que bom, já estava pensando na minha cama quando meu celular tocou. Alô? Ok. E aí falso? Olha só galera, tem um amigo? Meu Deus, quem diria? Onde é que tu estava amigo? Quando eu estava lá no hospital, que tu não me visitou seu palhaço? Ok, beleza. Fala Wagner, há quanto tempo? Escuta, você tem algum plano para amanhã? Além de dormir, claro. Eu não sei. Qual é? A gente não se vê há tanto tempo que você nem tem como me dizer não. Ok, pode contar comigo, é, não é um amigo, amigo né galera, é um conhecido próximo, vamos dizer assim. Beleza, eu te espero amanhã então. Ok, galera, vamos jogar ali um basquete com o Wagner. No dia seguinte, está um pouco, um clima né, galera, um tanto quanto violento né, a música está sugerindo pelo menos aqui. Quer dizer que você é algo um pouco mais amistoso do que isso. No dia seguinte, meio a contra gosto, foi até a quadra de basquete. Ok, ok. Temos um cara aqui, galera, olhando de cima assim né, olha como que, olha só seu superior a vocês. Fausto, que bom que você chegou. O que é que está havendo aí, Wagner? Esse aqui é o porco, ele vai jogar com a gente hoje, porco. Que apelido curioso hein, porque vocês têm esse apelido meu amigo. E aí, uma voz para ele. Você é essa aqui mesmo. E aí, tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Mas como nós vamos jogar, só nós três. Por que nós não fazemos eu contra vocês dois? Galera, o cara já veio aqui né, colocando o pé na mesa já. Melhor colocar o pé né, galera. O pé é a expressão certa. Antes que alguém diga, não, o Big Game não é o pé na mesa. Não, é o pé na mesa mesmo. Se você acha que dá conta do recado, pode deixar o jogo mais interessante. E que tal uma aposta? Eu não gosto de apostar não hein. Não sou um cara muito apostador não. Ih, lá vai ele. Bom, é ele que vai pagar, o Wagner aqui né. No final das contas, sou eu que vou pagar. A hora é quando ver isso, mas tudo bem. Claro, quero apostar quanto? 20? Muito melhor, aqui tá apostar 10% da alma dos perdedores. Que conversa estranha da aposta. De onde é que tu veio, palhaço? Quem é que te enviou? É engraçado, galera, que olha só a minha roupa né. Eu uso uma roupa chamada com o nome Demônios e 6x6 nela. É justo né, é justo. Muito temático inclusive. Ah, claro que esotérico. Vamos apostar uma parcela da alma. Pera aí, eu não concordei com isso não. E você, Valstor? Vai amarelar? Vai amarelar? Wagner, acho melhor a gente ir embora. Mas acabou de chegar. Vamos, Wagner. Eu sabia que não era uma boa ideia ficar ali. Eu gostei dessa aposta, galera. Se eu ganhasse, eu ganhava o que? O pedaço da alma dele pra mim? Hum, esquisito isso. Tentei arrastar o Wagner pelo braço para sair dali o mais rápido possível. Ih, caraca. Agora chegou o Brutamonti. Beleza, galera. O que é isso? Onde é que veio essa gigante aqui? Mas o Brutamonti bloqueou a nossa passagem. Foi o que eu falei, Brutamonti. Eu pareço o Brutamonti aqui também. Beleza. Você escutou. Vai jogar. Ah, e quem disse que eu não vou jogar? Ah, está bem. Eu jogo. Bom, galera. Eu não tenho muito físico, né? Eu não vi. O quê? Isso aqui é o quê que eu tenho? Isso aqui? Isso é o quê? Carisma? O que é isso? Tem como uma saída inteligente, não? E quem disse que eu não vou jogar? Esqueci o quê que é isso aqui. Agora esse iconezinho significa. Isso aqui é saúde, inteligência, carisma. Sei lá, galera. Eu me lasquei. Eu vou tentar bater nesse cara? Nós vamos tentar, galera, bater nesse cara aqui. Então eu não vejo outra opção. Chega junto. O cara era muito grande. Se ele me acertasse uma única vez, era no nocaute certo. Só podia contar com o fato de que ele não esperava ser atacado. Você é idiota. Vai lá jogar enquanto você não consegue andar. Poxa, Fausto, vamos jogar aqui, pô. Pra não apanhar. Ok, eu tentei, galera. Vocês viram que eu tentei, né? Vocês viram que eu tentei, né? Sair aqui das garras do demônio. Mas ele tá me obrigando. Caraca, um maluco escroto. Ok, o jogo tinha começado. Logo deu para perceber porque ele não se importava em jogar sozinho. O tal porco jogava muito melhor do que qualquer pessoa que eu já tinha conhecido. Parecíamos crianças contra ele. Não tivemos a menor chance. Foi bom jogar contra vocês. Vamos, Fausto. Eu te dou uma carona até a sua casa. Ah, perdi 10% da alma, galera, na sacanagem aqui do jogo mesmo. Depois de uma noite de sono inquieto, eu estava me preparando para ir trabalhar, é? O demônio não tá me deixando escolha, galera. O demônio não tá me deixando com o livre-arbítrio aqui. Ô Deus, dá uma ajudinha aqui, né? Que o demônio tá roubando. Que raios aconteceu ontem? Por 5% da sua alma? Eu posso responder as suas perguntas. Para de fazer isso. Isso não vale a pena. Sai daqui. Eu não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Eu precisava saber mais sobre o porco. Mas considerei ser perigoso demais. Resolvi deixar pra lá e trabalhar. Vamos lá, galera. Vamos lá. Mais uma vez ser covardão? Bom. É, acho a melhor ideia. Mais tarde eu recebi uma alegação. Eu não quero ser agredido de novo e perder mais 5% da minha alma aí. Na verdade, 10%. Ok. Fausto! Que voz é essa, Wagner? Eu vou me matar. Liguei apenas pra dizer adeus. Calma, me explica o que aconteceu. Alô, Wagner? Você ainda tá aí? Sem pensar em mais nada, eu corri até a casa dele. Nossa, Wagner. O que que tá acontecendo, malandro? Meu Deus, o apartamento agora do Wagner. Ok. Beleza, eu cheguei na casa. Só tem posta, né, galera? De mulher se minua. Sujeira violenta aqui. Cerveja espalhada pelos lugares. Eu cheguei na casa dele. Mais rápido que eu pude. Vai embora, Fausto! Se você ficar, vai morrer junto comigo. Qual é, Wagner? Você não precisa fazer isso. Não chegue mais perto. Ou você morre também. Eu preciso tirar a arma dele. Ele é isso mesmo que você quer, Wagner. Bom, hein. Vamos tentar tirar a arma dele, galera. Eu corri na direção dele mais rápido que pude. Mas acho que não furumfou bem, não, hein. Ouvi um clique seguido de um abafado clock. Só pude assistir. O meu amigo, os olhos esbugalhados, os miolos, a mancha, a sardônica se formando na parede em menos de um segundo. Morto. Não fui rápido o suficiente. Tá indo, galera. De mal a pior, né. Esse cocô tá virando diarreia já. Ok. Virjão. Virginity Protect? Como assim, rapaz? Eu gostei, galera, do ícone. Vocês viram o ícone aqui? Do que eu consegui. Esse ícone foi ótimo. Deixa eu ver aqui se tem aparecendo. Vamos dar uma salvadinha no jogo. Só pra ver isso aqui. Ativement. Cadê o ícone do Virjão? Você não tinha o conquistador, não é mesmo? Olha só. O braço. Vamos continuar a jogar, galera, aqui. Eu não gosto muito de conquistar. Mas conquistar quem nesse episódio, né, galera? Que eu não sei quem conquistaria. Conquistaria o porco? O brutamontro gigante? Eu acho que melhor não, hein? Vamos continuar, então, galera, aqui agora. Nem o Fausto também. Eu, que sempre fui tão cético, me vi às voltas com velhas feiticeiras, reflexos agiotas, fantasmas, sedutores e pessoas apostando almas. O pior é que tem um reflexo agiota mesmo. É esquisito, mas existe nesse jogo. Fantasmas, sedutores e pessoas apostando almas. Fui para o meu lugar secreto, um local para onde eu costumava ir, para refletir sempre que a vida parecia confusa e sem sentido. Por ser localizado em uma grande planície, a cidade era agraciada por um pôr do sol, de partir o coração. Por algum motivo, olhar aquele disco amarelo se esconder clareava minha mente. Mais de uma vez fiz perguntas ao pôr do sol e sentia que, de alguma forma, ele respondia. Ah, é? Ainda bem que alguém responde aqui a mim também, né? Tô precisando de uma ajudinha mesmo. Isso tudo é loucura? O que eu devo fazer? Hum, eu não sei do que isso se trata. Nem tudo é tão simples assim, meu jovem. Aquele lugar não costumava ser muito frequentado. O velho me perguntou disso, pegou de surpresa, surgindo daquele jeito. Era um velho um tanto quanto macabro. Poderia passar por um velho qualquer, mas a sua expressão não era comum. Os olhos. Um era verde, o outro era castanho. Ele usa lentes para ficar mais charmoso. Gostaria de um conselho de uma arma mais atura. Voltar a minha voz de velho clássico. Gostaria de um conselho de uma arma mais atura. Fique à vontade. Eu vejo que você é um jovem educado. Você escolheu um belo lugar para refletir. Vai morrer também, né? Vovô, já morreu muita gente hoje. Uma só, né? Mas uma só já é muito. Eu já tinha ouvido tosse feias antes, mas nada que se comparasse aquilo. Percebi que a mão que tapava a boca estava coberta de sangue. Vovô tá indo dessa para uma melhora. Ou para uma pior, né? O senhor precisa ir ao pronto-socorro? Já passou. Obrigado, meu rapaz. Tudo bem se eu acender o cigarro? Não. Ele obviamente preferia curar a tosse com fumaça. Fique à vontade. Isso vai te matar. Bom, já tá mais. Fique à vontade, vai. Na verdade, eu não sou um fumante. Enquanto me dei conta, tinha um maço no meu bolso. Já estava acendendo o cigarro involuntariamente. Eu nunca ouviu falar de um não fumante que carregasse o maço no bolso. Assim como você também nunca ouviu falar. É alguém que vem desse. Desse talvez a tosse parecia mais forte ainda. Ele não vai aguentar agora terminar o raciocínio, pelo jeito. Tinha ainda mais sangue do que isso, vovôzinho. Vovôzinho, vamos chamar aí o médico, né? Vamos agilizar aí e pegar um táxi. Ok. Não é melhor a senhora ir para o hospital? Pra quê? Eu estou cansado de hospitais. Não se preocupe, morrer não é tão ruim quanto parece. Melhor eu parar de enrolar. Tu já morreu, vovôzinho? Tá sabendo muito. Você aceitou o pacto? Sim, eu aceitei. Como você sabe? Não, eu não aceitei. Eu não sei do que você está falando. Não, eu não aceitei, na verdade. A cicatriz brilhante da sua mão diz o contrário. Não é todo mundo que consegue vê-la? Eu vejo claramente Fausto, mas eu não aceitei o pacto. Foi por isso que eu respondi. Porque alguém me forçou a fazer o pacto. Além de saber sobre o pacto, ela sabia o meu nome. E pela marca, eu consigo saber como isso aconteceu. Ela não tem limites. Ela te forçou a fazer o pacto, não? Sim. Eu sinto muito. E como você se sente com todas as novas possibilidades? Com essa maldição, você quer dizer? É o que estou tentando descobrir. É perigoso, mas tem sido útil. Não, não tenho usado pra nada isso. Com essa maldição, você quer dizer? Acredite em mim. Você não faz ideia do que é maldição de verdade. NG pode te obrigar a vender a sua alma. Bom, aconteceu uma obrigação ali de vender a alma agora há pouco, de certa forma. Nem mesmo ela conseguiria fazer isso. Cabe a você decidir as coisas para as quais vale a pena doar a sua alma. Bem usado, o pacto não pode ser uma grande bênção. É mesmo? E todos os problemas que eu estou tendo? Eles têm pouco a ver com o pacto. O pacto é apenas uma maneira que ela encontrou para conseguir o que quer. O pacto não é tão ruim assim. Ih, vovôzinho, por que eu vou acreditar em tu, hein? Que historinha é essa, vovô, de que o pacto com o demônio não é tão ruim assim? Como assim? Como assim? Não assim, vovô. Por que eu posso conseguir o que quiser? Essa é uma maneira de ver a situação. Mas você ganhou algo muito mais precioso. O que você quer dizer? Seu reflexo não é o mesmo, não é verdade? Ele virou o demônio que realiza os meus desejos. Isso não me enxaria de coisa boa. Eu não chamaria de demônio. Ele não é bom nem é mal. Ele é o que é. Ele é a sua vontade, o seu reflexo. Para quem não quer me prejudicar, ele parece muito interessado na minha alma. A alma é a moeda para alterar a realidade. O reflexo te oferece o preço que você está disposto a pagar. E como é que ele me cobra tão caro por coisas tão simples? Você tem uma ânsia muito grande por coisas que virão naturalmente no tempo certo. A escolha de desperdiçar a alma com esse tipo de coisa? E desejo é toda sua. Afinal, quem é você? Eu sou a única pessoa que pode te ajudar. Eu sei qual é o plano daquela mulher. Bom, tem mais uma pessoa que sabe. Melhor falar o nome dessa outra pessoa, né, vovôzinho? Porque tu está em uma situação meio complicada que não vai durar muito, eu acho. Mas infelizmente, ela não pode fazer muito por enquanto. Que plano é esse? Agora ele vai morrer mesmo, agora eu acho. Droga, eu tinha menos tempo do que pensava. Vou ligar para a emergência. Não, ó. Fuja, não deixe ela te pegar. Do que você está falando? Ela vai fazer o possível para não te pegar. Morreu. Ele caiu inconsciente, meu Deus. O vovôzinho misterioso, não faça isso. Não morra também. Ih, segunda morte do dia. Peguei meu celular e liguei para a emergência. Isso é melhor fugir do que alguém. Vamos ligar para a emergência, né, galera? Eu sou um cara correto. Não demorou muito para uma ambulância chegar. O que aconteceu? Você viu? Ele estava tossindo bastante e uma hora parou. E de uma hora para a outra ele esmaiou. Você o conhece? Sabe o seu nome? Não, eu nunca vi ele antes. Ok, ele já está na ambulância, mas a situação não é boa. Ele deve ter alguma complicação no pulmão por causa do cigarro. Caso assim, na idade dele, não tem muito jeito. Parabéns, garoto. Você esteve presente nas últimas horas da vida desse homem. Isso deveria fazer eu me sentir melhor? Agora, se me dá licença, temos pessoas com chances reais de sobrevivência para socorrer. Meu Deus, que falta de sensibilidade é essa aqui dessa última resposta? Que é isso. Não precisa agradecer. Na tentativa de arejar a cabeça, eu só consegui ficar mais confuso. Ao chegar em casa, eu fui logo procurar o meu reflexo. Você quer dizer que você está do meu lado? Por 300% da sua alma, eu posso responder essa pergunta. 300%? Como é que é essa conta aí, malandro? Por que alguns pedidos são tão caros? Por 5% da sua alma, eu posso responder essa pergunta. Não, essa informação não vale tanto. Ok, logo que o reflexo foi embora, a campainha tocou. Pois não? O senhor seria Fausto? Sim, sou eu. Gostaria de entrar? Não será necessário. Apenas gostaria de fazer algumas perguntas. Hum, o senhor amigo do elemento conhecido como porco? Amigo não é bem a palavra. Teve algum tipo de briga durante o jogo? Ah, nos desentendemos a respeito do... É, regra do jogo. Foi apenas um jogo qualquer. Hum, eu vou dizer que a resposta é mais sincera de novo. Então não é verdade que vocês dois têm um amigo em comum? Wagner sempre teve um talento para amar as companhias. Então posso assumir que você não é ítimo do porco? Certamente não sou. Não vou responder mais nada antes de saber o porquê dessas perguntas. Pouco foi encontrado morto no apartamento dele. Eu estou apenas interrogando possíveis testemunhas. Eu vou precisar que o senhor me acompanhe? Até a delegacia. Ih, rapaz. Vou precisar de um advogado? Não, o senhor não está sendo acusado de nada. Eu quero apenas oficializar o seu depoimento. Hum, tudo bem, eu vou com você. Ok. Olha, seu macaco de três cabeças é ótimo, né? Ok. Ai, ai, ai. Eu nunca vi estar em uma delegacia antes, nem mesmo para prestar queixa. Aquele porco continuava me trazendo problemas, mesmo depois de morto. Aquele porco é ótimo, né? Espere aqui, por favor. Você será chamado em breve. Ok. Olha, você não está aqui como prisioneiro ou coisa do tipo. Aqui na frente tem um café razoável. Fique à vontade para ir lá e tomar alguma coisa. Se não demore muito, ok? Obrigado, um café seria bom agora. Ah, isso vai desviar um pouco a hora do meu trajeto aqui, talvez. E faça com que eu fuja. Vou dizer agora que eu posso esperar aqui. Também posso esperar aqui. Eu continuei esperando. O Théria era imenso. Cheguei a me perguntar se tinha esquecido de mim. Eu vou ter que esperar muito mais? Não, a delegada deve chegar em breve. Alô? Entendi, eu vou cuidar disso agora mesmo. Fausto, você está preso. What? Como assim? Eu sou inocente. Surgiram novas evidências. Você vai direto para a cela. Só está dando errado essa barcariga. Nossa, cara. Que escroto. Quem é esse malandro aí, galera? Eu fui jogado em uma cela nos fundos da delegacia. Essa vai ser a sua sala de espera. Até a delegacia te chamar para o depoimento. É, pelo menos agora eu tenho companhia. Qual o seu nome, garoto? Hum, não quero conversar, é? Isaí, que é crime a velha arrumou para você. Você fez o pacto, não? Infelizmente, sim. Eu também fiz o pacto. Não sei se percebeu mais. Mas você não pode falar sobre o pacto com alguém que não tenha feito também. Foi a velha que deu um jeito para que eu viesse parar aqui. Fez achar que eu matei um idiota chamado Porco. Ah, me prenderam pelo mesmo motivo. Ah, 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 ah. Eu não deveria ficar surpreso. Será que esse cara é confiável agora? Não pego muito com cara de confiável, não. Não queria ser preconceituoso, mas... Ok. Aquela velha age através de mentiras absurdas. De alguma forma, ela sempre consegue fazer com que todos acreditem nela. Somos inocentes, nós dois. Desse crime, pelo menos. É a própria velha que sempre mata o porco. Ela sempre mata? Quantos porcos existem? Quantos porcos existem nesse mundo? Quando eu conheci, ele já tinha morrido várias vezes. Ok. Beleza. Do que razo você está falando? Eu estava bem vivo na última vez que eu ouvi. E como você tem certeza? Morte não fala, o Ando joga basquete ou rim da minha cara. E pessoas não vendem alma em troca de desejos. Você não sabe nada sobre a morte. Você sabe nada sobre esse mundo. O que você assumia ser verdadeiro pode ser falso. O que você assumia ser falso pode ser verdadeiro. Esse é fato, né? Esse é fato. Eu não confiava nem um pouco no cara. Mas de um jeito torto, o que ele dizia fazia sentido. E eu via com clareza pela primeira vez o quanto eu não sabia. O quanto era estúpido e arrogante acreditar tão cegamente nas verdades que me foram ditas. Era como se estivesse enxergando pela primeira vez coisas que sempre estiveram à plena vista. Entendo. Eu não estava errado sobre você. Sabia que era um dos inteligentes? Eu coloquei dois pontos da inteligência. O corpo morreu pela primeira vez há alguns anos. Era um traficante qualquer que se meteu com alguém e não devia. Como você sabe disso tudo? Quer se concentrar no que é importante? A pergunta que você deveria estar fazendo é... Como uma pessoa morta volta à vida e sai andando por aí? Eu não sei, zumbis? Ok. Como uma pessoa morta volta à vida e sai andando por aí? Ok. De alguma forma, a velha estoca almas alheias e usa como moeda para trazer pessoas de volta. Não como humanos, mas como algum tipo de moroto vivo. Ah, ela faz isso então. Com essa almas que ela pega. Quando o porco morreu, a velha o fez uma proposta irrecusável. Disse que poderia trazê-lo de volta à vida. Mas ele teria uma dívida a ser paga antes de morrer de novo. A quantia de almas necessária para se transformar em alguém morto vivo é enorme. E o acordo que a velha ofereceu para o porco era de que ele deveria pagar o dobro dessa quantia. O porco achava que poderia coletar almas o suficiente para ter crédito com a velha. Assim, ele poderia voltar à vida sempre que morresse. O que é muito útil para um traficante. Por isso, ele está sempre tão desesperado para coletar almas. Mas ele foi muito ingênuo. A velha jamais permitiria que isso acontecesse. Sempre que ele conseguir atingir a meta, ela dá um jeito para que ele morra de novo. Assim, ele sempre volta. A vida é em dívida. O que funciona para ela. Além de deixar de ser humano, o porco agora é um escravo. Se ao menos ele aceitasse a morte, poderia descansar em paz. Ele tentou apostar sua alma, não? Não faz sentido esconder de você, não faz? Não é bem assim. Apenas estou nessa situação há bem mais tempo que você. Não somos os primeiros, não excedemos os últimos. A velha usa pessoas que têm medo da morte, como o porco, para coletar o maior número de almas possível para fazer sabe-se lá o que ela vai fazer. Eu descobri demais e comecei a trazer problemas, então ela deu um jeito de me tirar de circulação. Por que não simplesmente te matar? A velha é perfeccionista e tem um senso de humor macabro. Se me matasse, ficaria sem a minha alma. E ela acha engraçado colocar todos os que incomodam no mesmo lugar. Então todos os presos aqui são pessoas acusadas de matar o porco? Isso não faz sentido. Várias pessoas acusadas de morrer no mesmo crime? Quer acordar e parar de racionalizar tudo? Estamos falando de mágica aqui. É o tipo de mágica dela fazer as pessoas acreditarem absurdos. Oh, você ainda duvida de mim? O que você diz faz sentido? Você percebe algo estranho nessa cela? Além de você, eu não sei. Ok, fora dois detentos falando sobre almas e tudo mais? Sim, duas pessoas que fizeram pacto na mesma cela já seria coincidência demais. Mas não é só isso. Procure nesta cela qualquer lugar onde possamos ver o nosso reflexo. Não tem, né? Aparentemente. Ele tinha razão, não tinha reparado. Mas aquela cela tudo era absolutamente fosco. As barras de ferro eram sujas e enferrujadas. Não havia em que se pudesse ver um reflexo nítido o suficiente. Esse lugar foi preparado para nos receber. Não temos como fazer nenhum pedido aqui. Ah, você tem uma cilada bino-realidade sombria? Vamos dizer essa aqui primeiro. Sim, é feito especialmente para conter pessoas que fizeram pacto. O que nem é tão difícil, né, galera? Um lugar sem reflexo. Não é a prisão de segurança máxima, mas guardada do mundo. Ok. Bem-vindo ao meu mundo, garoto. De qualquer forma, eu descobri como é ver o meu reflexo aqui. Então me diga como é e vamos sair logo daqui? Não. Como assim? Não posso simplesmente te contar. Por que você está me traindo agora? Eu não estou fazendo isso por mal. Se eu pudesse te ajudar, eu te ajudava. Filho da puta. Eu não tenho escolha. O desejo que eu preciso fazer pede muito mais alma do que eu tenho. Por isso eu preciso da sua. Vamos fazer um acordo. O que você vai pensar que eu vou te entregar a minha alma? Eu não espero que você entregue. Eu preciso da sua alma. Ih, vai dar ruins aqui. E você, além de precisar saber como vê seu reflexo, não tem alma suficiente para sair daqui. Você vai precisar da minha alma. E essa é a minha proposta. Apostamos toda a alma que temos um contra o outro. E deixamos a sorte decidir. Eu não gosto dessa ideia. E quem é que gosta de roletar a rua? Se nós não temos escolha. Melhor de nós fugir do que ambos sermos condenados. Você é louco. Ele ficou calado, não sabia se ele desistiu de onde estava planejando algo. O tempo passava, eu estava cansado e com fome. Quando eu estava pensando em considerar e fazer a aposta, um policial entrou na cela. Fausto, eu vim tirar você daqui. Era o mesmo policial que me jogou aqui, mas algo estava diferente nele. Rápido, antes que ele perceba. Ela perceba. Ok. E eu? Você não vai me ajudar? Ok. Peça ajuda para a bruxa. Vou fazer um acordo com ela. Ora, seu. Matou ele? O tiro acertou na cabeça e o corpo caiu no chão morto. Vamos enrolar peito daqui. Valeu, polícia. Valeu. Após fugirmos da delegacia, ele me levou até um prédio abandonado. Sem tetos e viciados usavam o prédio como abrigo. Ele me levou para uma porta, rabiscou algum desenho no chão. E me levou para dentro de um cômodo isolado. Eu não tenho muito tempo. Você precisa fugir o mais rápido possível. Pegue esse envelope. Aqui tem um passaporte falso com a sua foto. Uma passagem para o Panamá. Panamá? Sim, o voo é amanhã de manhã. Aqui é seguro. Deixei um lanche para você ali no canto. Ih, caralho. Coma, durma e vá para o aeroporto assim que o sol nascer. Por que você está me ajudando? Você não pode deixar ela te encontrar. Não é somente a sua vida que está em jogo. Eu tenho que ir agora. Espera aí. Hã? Obrigado. Não se preocupe com isso. Apenas tenha cuidado. Eu estou um pouco grato sem glória por ele. Até mais. Ou seja pego. Vou tentar. Não sei se é um bom plano isso não, mas... Eu não quis desconfiar agora do nosso salvador aqui não. Ah, e eu fiquei lá sozinho com os meus pensamentos. Não queria fugir, mas sabia que não seria seguro ficar no país. Isso com aquela velha me perseguindo. Mas vai adiantar eu ir para outro país? Não me parece, galera, que é assim que funciona esse tipo de coisa. Decidi fazer o policial e me sugeriu. Comer, dormir e ir direto para o aeroporto. Na manhã seguinte, apenas com o envelope e a roupa do corpo. Eu estava no aeroporto. Eu vim fazer o check-in para o voo AZ666. É sempre assim, né, galera? AZ ainda por cima. Ok. Ah, sim. Eu vou para a cidade de Panamá com a escala em Dublin. Dublin? Não, é uma escala estranha para o Panamá? Vários aeroportos estão fechados por causa do mau tempo. É uma coincidência bem desagradável, mas Dublin é um dos poucos com bom tempo. É bem estranha realmente essa escala, né, galera? Você vai e volta. Metade do caminho. Se o senhor preferir, eu posso trocar a sua passagem. Assim pode procurar um voo com a escala melhor. De jeito nenhum pode ser esse mesmo. Eu não podia me dar ao luxo de esperar o plano de sair do país. Irlanda ou Panamá. O importante era fugir. Para longe da velha. Ah, não estou muito confiante, galera, nesse negócio, não. Mas vamos lá, né? Capítulo 3, pé na estrada. Destino, sorte e definição. Ok, ok. Galera, qual será a definição? Eu não sei. Mas o que vai acontecer agora, galera, é que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. O segundo capítulo da nossa série, galera, aqui. Jogando Fausto. Jogando Soul Gambler, galera. Onde tentamos, né, fazer algumas coisas aqui que pareceram lógicas. Mas essa viagem aqui, acho que não vai dar certo, galera. Acho que não tem muita chance disso aqui ser bom, não. Será que o policial, galera, ajudou a gente mesmo? Eu não sei dizer, mas beleza. Vamos aproveitar, galera, e encerrar esse vídeo por aqui. Muito interessante a série, mais uma vez, né? Esse jogo aqui tá bem legal de ser jogado. Quem gostou, quiser deixar aquele gostei, eu agradeço. Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, eu agradeço mais ainda. E quem não estiver inscrito no canal, pode se inscrever aqui embaixo. E aqui embaixo também, um pouquinho mais embaixo, na descrição do vídeo, ficam as minhas redes sociais para quem quiser me seguir por lá, galera. E ansioso pelo próximo capítulo, eu me despeço de vocês. Um grande abraço a todos e fui! Um grande abraço a todos e fui!